Olá, para você que está em 90.3 e também no YouTube Band News FM Rio, mais um Rio E-Tech no ar. Beto Largman, boa tarde. Que história é essa de que podemos estar chegando no fim da era dos smartphones? Pois é, boa tarde, boa tarde, Lacerda, boa tarde a todos. É, né, foi lançado na semana passada um dispositivo chamado AI PIN, AI de Inteligência Artificial e PIN, né, de uma coisa que pode pregar na roupa, né, com um imãzinho. A premissa dos dois engenheiros, que é um casal na vida, né, é um casal mesmo e que eram engenheiros da Apple há um tempo atrás e foram responsáveis pela concepção do iPhone, do iPhone original. Eles não gostaram nada do rumo que as coisas tomaram e essa nossa hoje dependência absurda, né, do smartphone e das telas. Então, eles propõem um dispositivo com muita tecnologia, muito pequeno, em que não há mais telas e que a inteligência artificial substitui os aplicativos, né, a inteligência artificial, várias plataformas, Microsoft está dentro, Google está dentro, várias plataformas já estão com com seus, é, suas versões de inteligência artificial incluídas, né, nesse dispositivo, vão poder usar dentro desse dispositivo e é uma maneira das pessoas estarem mais livres, segundo eles, né, ele pode ser acoplado na roupa e tem uma série de funções, ele pode realmente substituir o celular. Eles acham que essa coisa de ficar olhando foto no Instagram tá mal, não tá legal. Mas será que vai? Ele lembra, vendo algumas fotos, alguns vídeos, pra quem tá ouvindo a gente agora no rádio, não tem uma dimensão do que que é o produto, aqueles teclados, a laser, que recentemente, bota aí, uns 5, 10 anos... De projeção, né, teclado de projeção, né? Exatamente, você digita na mesa e ao mesmo tempo você acaba dando os comandos da tela. Agora não, agora quem tá acompanhando a nossa live no YouTube vê isso, é um dispositivo no ombro que projeta na mão e você atende. Então não tem foto, não tem como ficar vendo vídeo do YouTube e aí eu não sei se a sociedade da tecnologia vai abraçar esse retrocesso ou não, né? Parece até a câmera corporal dos policiais militares, né, Beto? Ou aquele dispositivo de jornada nas estrelas também, que eles traduziam, ele tem essa função, é incrível, o cara mostrou tradução em tempo real, uma pessoa na demo, né, do produto, o cara fala em inglês e o outro escuta, depois o aparelho faz a tradução e sai, né, a tradução em espanhol e a pessoa responde em espanhol e um segundo depois já tá a tradução em português, em inglês, né, no caso. Mas, assim, são várias funções, essa questão do laser, da projeção, eu considero a menos, tem a menos possibilidade de sucesso, acho mais difícil, como você falou, mas, assim, você pode tirar fotos com ele, você pode gravar vídeos com ele, tem a questão da privacidade, que já foi um problema quando a Google lançou o Google Glass, né, que eram óculos de realidade aumentada dele, né, então, várias pessoas reclamavam porque não sabiam se estavam sendo filmados, estavam em um ambiente público, estavam sendo filmados. Mas, assim, eu acho que tem chance, sim, eu acho que as próprias, esse casal, né, eles mesmos falam que esse é o primeiro, a primeira interação de uma série de dispositivos que querem tirar o melhor proveito da inteligência artificial, né, então, eu acho que em algumas funções, como essa da tradução, de você tirar uma foto rapidamente, também no ATM mostram uma mãe que tá vendo o filho andar pela primeira vez, ela rapidamente toca e diz, grava isso, né, então, essas coisas mais rápidas, né, você queriam dicas de restaurantes, sei lá, na proximidade que você tá, né, eu acho que é interessante, mas pode ser que fique restrito a um nicho ou pode evoluir para uma coisa maior, mas realmente a questão visual hoje é muito importante, eles querem abolir isso, eles querem que a gente não seja escravo, né, do visual que o smartphone prende a gente, né, eles realmente estão querendo uma nova, um novo approach em relação a um dispositivo conectado. E é isso que a gente vai acompanhar daqui pra frente, né, porque a gente já chegou num limite dos smartphones, né, o que muda agora é dobra a tela, câmera melhor, é pior, a resolução é OLED, é QLED, é LED, é cristal, líquido, enfim, mas o aparelho em si já meio que estagnou. Vamos acompanhar os próximos passos do futuro e quem sabe o futuro já seja semana que vem, Beto Largman. Isso aí, a gente volta e conta mais, mais novidades aqui no Rio E-Tec, na Band News FM, muito legal, Placeta. Valeu, tchau, tchau. Valeu, até semana que vem, abraço. Tchau, tchau, tchau.